E segunda-feira é dia da coluna com o pesquisador e chefe geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Hoje ele destaca o equinócio de primavera, que marca o tempo ideal para semear e plantar árvores. É quando começam pra valer as chamadas chuvas criadoras. Vamos ver. Dia 22 de setembro, para quem vive no planeta Terra, é uma data cósmica importantíssima. É o dia do equinócio. Dia 22, faça chuva, faça sol, o dia dura 12 horas, a noite dura 12 horas. Vai durar 12 horas no Brasil, na França, nos Estados Unidos, na China, no Polo Sul, na África, no planeta inteiro. É dia de equinócio. Noite igual dia. Equi igual, equivalente, nox. Noxia, noite. Essa é uma data celeste importantíssima, porque o Sol, todo dia, ele nasce a leste, mas ele se desloca. Mas no dia do equinócio, ele nasce no leste, no ponto cardeal leste. E se põe a oeste todo dia, mas no dia do equinócio, exatamente no oeste. Então é dia para acertar as bússolas, quem quiser regulamentar alguma bússola. Assim como o Sol percorre o Trópico de Câncer ou o Trópico de Capricórnio nos dias de solstício, nesse dia ele percorre a linha do Equador. O Sol vai estar a pino sobre a cidade de Macapá. E ele marca para nós, na grande parte do Brasil, o início da primavera. Esse é o tempo de plantar, é o tempo da agricultura. Já tem gente plantando e muita coisa ainda vai ser plantada. Por isso que o dia da árvore está associado ao dia do equinócio. Esse é o momento de plantar árvores. E não lá no 5 de junho, no dia do meio ambiente, que é uma festa do Hemisfério Norte. Você planta e a coisa não vai para frente, porque vai pegar o inverno, a seca, etc. Agora é a boa hora para se plantar árvores. Esses ciclos cósmicos que ocorrem evocam a beleza dos céus. Cosmos vem do grego que quer dizer ordem, beleza. Tanto que está na palavra cosmético. E é bom lembrar desses ciclos que regem o universo, a terra e, sobretudo, a vida no campo.